Estamos aqui na queda livre paraquedismo, temos aqui o Leonardo, esse cara aqui é ele que vai soltar comigo, não é eu que vou soltar com ele. O cara vem fazer um salto paraquedas, vai soltar aqui comigo, vamos juntos aqui, é meu anjo da guarda lá em cima, tem mais alguém que soltar contigo aí? Isso pessoal, meu irmão, apresenta, irmã, quem é a irmã? Aqui é a Samanta, o seu nome é? Tony, Tony vai soltar com a Sá, o meu ainda não chegou, Vanessa ainda não sabe com quem vai soltar, e aí Vanessa tudo bem? É a Samanta! E vocês, não vão não? Papá, Mari, deram para trás... Tá certo, alguém tem que ter juízo nesse grupo! Vamos treinar só? Aê garoto! Vamos treinar! Ah! Vamos treinar, vamos treinar! É, vamos treinar! Pegando a venta lá em cima daí? Beleza, tá tudo bem alto. Aqui, tudo bem, fica lá no perto. Não é todo dia que a gente solta com celebridade, né? Tô olhando pra fora bó! Pra alta! O que é isso? E aí E aí E aí Léo, gostou? Foi demais, foi demais Foi o Léo aqui na Queda Livre Mandou um belo de um salto Obrigado Léo Obrigado pela confiança Seja bem-vindo sempre Valeu, obrigado Valeu garoto Você é o cara Obrigado 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 Obrigado